Olá, bom dia, bom dia meu povo! Miguel Justinho Nordestino mais uma vez se aproximando, se apresentando se aproximando de casa, né? Depois de uma noite pesada de sono com o posto 55 sem novidade no QTH agora estou a QTI do meu QTH pronto pro QZZ o carro está com os rolamentos estourados pessoal o dianteiro o negócio está meio brabo meio biruto eu não peguei a pista porque sabe, né? probleminha pode virar um problemão você não tem que pensar só em você, né? não sei se acidentar ou quebrar o carro pensar na vida das outras pessoas, né, pessoal? tem pessoas que só pensam em si próprias mas não é assim de repente posso quebrar o carro ficar na estrada e tal mas aí é um prejuízo meu, né? mas o problema não é só isso o problema é além de quebrar o carro a gente acidentar pessoas que não tem nada a ver, né? com os nossos problemas com a nossa situação nossa falta de responsabilidade, né? em vez de arrumar o carro eu não tenho nada a ver eu no caso não é nem falta de responsabilidade é a grana mesmo, né? é a grana mesmo que está faltando meu povo mas vamos lutando, né? e agora nós chegamos lá onde nós queremos chegar pelo menos nós tentamos se um dia dizer assim não conseguiu nada não conseguiu porque a sorte não deu mas pelo menos nós tentamos oh, meu povo é isso aí vamos que vamos vamos lá vamos lá nós temos Obrigado.